Aí galera do YouTube, bacana, legal, olha aí a coisa linda Esse aqui eu baixei um vídeo do YouTube E eu fiz tudo direitinho e deu certo Daqui ó, pimenta Olha aí a coisa mais bonita aí ó Pimenta verde Olha aí Olha o tamanho dela aqui ó Aqui ó, só num vaso aí pessoal Só num vaso, legal aí ó Aí ó, uma terra boa E o adubo que eu usei aqui nessa plantinha Foi apenas casca de ovo, o pó do café e a casca da banana Bati no liquidificador, vou juntando, vou batendo no liquidificador aí Aí a gente vai colocando, adubando E eu consegui tirar isso aqui ó, legal Aí ela demora um bocado, tem que ter bastante paciência Mas também depois que ela dá, olha aí Olha aí ó E aqui em cima, se vocês perceberem, tá cheio ó, de flú Vai dar, vai dar muita pimenta aqui ainda Olha aí, tá aí Tá feito o vídeo aí, deu certo Legal, um abraço a todos aí do canal, valeu E aí E aí